É verdade, Isabelle. Nós viemos de um tempo onde a gente respeitava o professor. Não é isso? Em cima desse comentário que você fez. Só que hoje o que a gente vê, por exemplo, em algumas escolas, são jovens agredindo os professores e batendo. O que essa mãe fez foi grandioso, porque imagine pra gente, pais, sabendo que um filho cometeu um crime, o que você faria? A gente já viu muitas das vezes alguns familiares e pais passarem a mão na cabeça do filho tentando o proteger e sequer comunicar à polícia que o filho cometeu um crime. Só que essa mãe fez o contrário. Vendo que uma jovem que ela estava começando a conhecer, foi vítima de uma violência extrema, ela chamou a polícia e entregou. Esse aqui é meu filho, ele cometeu um crime. Foi grandioso o que essa mãe fez. Claro que nesse momento a polícia também está tentando saber o que aconteceu. Não pra justificar a morte, mas por que esse cara foi tão agressivo, tirando a vida de uma jovem de 25 anos. Por que essa arma estava dentro de casa, quais seriam as ligações perigosas que esse assassino poderia ter naquela região. Justamente, às vezes em cima de uma situação como essa, a polícia começa a desvendar outros crimes ainda piores. Agora, imagine pros dois filhos dela. Duas crianças que dependiam da mãe, que gostavam da mãe, recebiam o carinho da mãe. E nesse momento, não terem a mãe e cobrarem da família, onde está minha mãe? Uma jovem que achou que ia participar o dia dos namorados, ao lado de alguém que estava conhecendo. E no final das contas, acabou levando um tiro desse suspeito. Aqui no IML, tá, Isabel? E nenhum familiar chegou ainda. Agora há pouco, antes de entrar no ar, eu já mandei novamente uma outra mensagem pra uma das familiares dela, que está ajudando muito a gente. Ela disse o seguinte, ó, ele está indo pra aí. Provavelmente, ele possa ter passado em algum outro local, o ex-marido dela, a Isabel, pra pegar algum documento pra trazer aqui pro Instituto Médico Legal. E a DH tá empenhada aí no caso, ele já está preso, vai ser mandado para o presídio de Benfica pra passar por uma audiência de custódia e que continue preso pra responder por esse crime bárbaro. Mais uma mulher assassinada, vítima da violência aqui no Rio de Janeiro. Um número que não para de crescer. Um número que não para de crescer.